O Asec Mimosas contou com o apoio de Ivo Arienses, que reside em Luanda, que em pleno 22 de junho aumentaram a pressão sobre o Interclube, que já se consubstanciava no resultado desfavorável da primeira mão e pela própria qualidade do adversário. Em pouco tempo, surge a declaração de intenção neste pontapé livre, para, em seguida, acontecer a consumação do desejo. Danilson não resistiu ao pressing e daí resultou a combinação que deu o primeiro golo ao Asec Mimosas, marcado por Karim Konati. A lógica do futebol apontaria para uma reação do Interclube e foi isso que a equipa angolana fez, com Mano Calesso a arrancar para um remate cruzado. O 1 a 1 era um resultado que dava alguma esperança, mas essa virtude, a esperança, ficou por terra com o segundo golo dos Ivo Arienses, aos 18 minutos, num trabalho concluído por Karim Konati, jovem avançado de apenas 17 anos. O domínio da equipa visitante os levou sem surpresa ao 3 a 1. Karim Konati trabalha, dá trabalho à defesa do Interclube e descobre Stefan, cujo remate ainda é desviado pelo angolano e engana o guarda-redes nulo. Mesmo no cair da primeira parte, Stefan leva a bola ao ferro e cheirou 4 a 1. Na segunda parte, o Interclube evita um mal maior e reduz a desvantagem para 2-3, novamente com Mano Calesso, que desvia para o segundo golo, que mesmo assim não evitou a eliminação da equipa angolana. O Asec Mimosas segue para os grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol. O Inter é eliminado e falha o primeiro objetivo na temporada.